Olá, internautas queridos da Top News. Bem, minha gente amiga, chegou essa notícia triste que o grande ator aí de Thor, Rey Stivison, faleceu, gente, 58 aninhos, cara, sério, tá em todos os sites. Que coisa, gente, que tristeza. O ator Rey Stivison faleceu nesta segunda-feira, dia 22 de maio, aos 58 anos. A causa da morte ainda não foi revelada. O irlandês era conhecido pelos filmes do super-herói Thor, o filme Justiceiro. E também aquele filme em zona de guerra, né, gente? E a futura série do Disney, que se passa no universo da saga Star Wars. Pois é, a morte de Stevenson foi noticiada pela mídia italiana, já que o ator estava filmando um novo longa-metragem na ilha de Esquia, na Itália. Mais tarde, no entanto, a revista americana confirmou o acontecimento com o publicista do ator. Que coisa, minha gente, amiga. De acordo com relatos, a imprensa, Rey Stivison começou a passar mal no último sábado, dia 20, e teve de ser hospitalizado. Caramba! Que isso, cara! O sério! O histórico e a holística parte é que há um propósito para tudo e um balanço para tudo na natureza. E eu acho que não há um personagem, mas eu acho que esse sentido de divino feminino tem que entrar. Ok. Eu acho que você quer Princess Leia para ter uma spin-off. Estrela? Especial forces, Rey. É isso que você está, detective. Tem três coisas que eu amo em este mundo. Carly-me-n-o pequenos dimensos apenas sobre a mulher's buttocks. Beautiful features. E o medo de um homem que sabe que eu soube para o hurto. Ei! Deixe seu dito. Essa spin-off contesta é fechada. Come on.